Ele tomou juízo e começou a agir de maneira correta. O seu tio Rubinho errava quando levava os alunos para passear fora da escola sem avisar os pais. Peraí, pai, como assim sem avisar? A minha mãe é diretora da escola. Sim, minha filha, mas e os outros? E os outros? Você não sabe quantos problemas a Laurinha enfrentou, porque tinham pais que não concordavam com os métodos de ensino dele. Acontece que todos os alunos adoram as aulas do professor Rubinho. Acontece também que vocês são crianças. Quem tem juízo na cabeça sabe que o Rubinho não pode cuidar de uma turma sozinho. Ah, pai, você vai me deixar aí nesse passinho ou não? Ah, bom, minha filha. Eu vou assinar essa autorização com o maior prazer. Aliás, vai ser bom mesmo a Laurinha saber que eu continuo sendo responsável por você. Mas olha, vamos subir no meu quarto, porque eu não quero que o Mauro veja tratar de assuntos pessoais aqui no lobby. Aliás, ele tá num mau humor insuportável depois dessa viagem. É, ele foi para os Estados Unidos, né? Ah, ele foi para Los Angeles. Me vê a chave, Adiel, por favor. Oi, Pedro. Anda subindo, hein, rapaz? Tudo bem? Sua filha, doutor Romo? É. Essa é a Júlia, minha princesa. Aqui está. Obrigado. Qualquer coisa, estou no quarto, tá? Ok. Vamos lá, Pedro. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau. Tchau.